DJ Leone, é só as puras, 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 puras DJ Silvério, só safutaria porra Passamos, passamos, passamos Passamos, passamos Vem cá, buceta bolhadinha, buceta bolhadinha Hoje tu forte e gostoso, paralisa a jacka na ponta da pica Vem cá, buceta bolhadinha, buceta bolhadinha Hoje tu forte e gostoso, paralisa a jacka na ponta da pica Vem cá, buceta bolhadinha, buceta bolhadinha Hoje tu forte e gostoso, paralisa a jacka na ponta da pica Vai na boca ou na xota, vai na boca ou na xota Hoje tu toma leitinho, direto da minha piroca Vai na boca ou na chota Vai na boca ou na chota Hoje tu toma leitinho, direto da minha piroca Vai na boca ou na chota Vai na boca ou na chota Hoje tu toma leitinho, direto da minha piroca DJ Leone, é só apura, apura, apura DJ Silvério, só sabotaria a porra Passa a buceta nele, passa a bucetaria, porra Vem cá, buceta bolhadinha, buceta bolhadinha Hoje tu forte e gostoso, paralisa a jeca na ponta da pica Vem cá, buceta bolhadinha, buceta bolhadinha Hoje tu forte e gostoso, paralisa a jeca na ponta da pica Vem cá, buceta bolhadinha, buceta bolhadinha Hoje tu forte e gostoso, paralisa a jeca na ponta da pica Vai na boca ou na xota, vai na boca ou na xota Hoje tu toma leitinho, direto da minha piroca Vai na boca ou na xota, vai na boca ou na xota Hoje tu toma leitinho, direto da minha piroca Vai na boca ou na xota, vai na boca ou na xota Hoje tu tomou leitinho, direto da minha piroca